Estamos de volta com o programa da Comunidade, você pode participar conosco também pelo nosso WhatsApp 981 16 35 29. Mas agora eu tenho um recado pra você. Chegou a sua vez de ter uma moto Honda zero quilômetro, conquistar sua independência e mudar de vida. Com a sua Honda você vai economizar tempo no deslocamento e dinheiro com combustível. E sabe qual é o melhor caminho para realizar esse seu sonho? O consórcio Honda. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. Olha só. Pop 100 a partir de R$ 94 mensais. Moto NXR 160 Bros. ESDD a partir de R$ 199,70 mensais. São parcelas que cabem no seu bolso. E o melhor de tudo, você não paga juros. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. Já são mais de 5 milhões de motos entregues. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e conta com a credibilidade da marca Honda. Daí ainda, não perca tempo. Chegou a sua vez. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Amaral, é contigo. Muito bem, Marcelo Asmar. Muito obrigado. São 11 horas e 10 minutinhos. Eu preciso mandar um abraço especial para a Daiane. Marcelo Asmar, você lembra quem é a Daiane? A nossa querida, inesquecível estagiária do mal, que está nos assistindo lá na assessoria de comunicação da Polícia Civil. E me passou uma mensagem ainda agora dizendo, estou assistindo vocês morrendo de saudade dessa equipe maravilhosa. Obrigado, Daiane. A gente também está com saudade de você. Marcelo Asmar, inclusive, vai mandar aquele beijo especial. Beijo para a estagiária do mal. E aproveita, Márcia, para falar daquela situação. Um beijo para a estagiária do mal. A gente também está com saudade, viu, Daiane? Pode aparecer aqui de vez em quando. Não tem problema, não. Trás pão de queijo quando vier. Vamos lá, Amaral. Estava falando, a gente abriu aqui o programa conversando sobre uma linha de ônibus. A linha é a linha 128 e quem fez a reclamação para a gente aqui foi a Michele Corrêa. Eu encontrei com a Michele Corrêa no Manauara e ela veio comigo lá conversando, dizendo que essa linha, ela pega essa linha, vai até... É para essa linha chegar até os bairros Alvorada, Redenção e Juricaba, mas o motorista alegando lá uma série de coisas todos os dias. Não foi só uma vez, todos os dias ele acaba indo para o Terminal 2, larga todo mundo lá e diz, se quiser, pegue outro ônibus para poder chegar aos bairros. E ela me contou que antigamente a linha, claro, tinha que ir trafegando lá pelos bairros de Juricaba, Alvorada e Redenção. E a Michele Corrêa está dizendo, eu chego em casa já depois lá de meia-noite porque eu vou pegar o ônibus para ir direto para casa e não vou, tenho que fazer uma outra conexão ali no T2 e chego em casa muito mais tarde. É uma falta de respeito, né? A Secretaria Municipal de Transportes Urbanos tem que tomar superintendência, tem que tomar providências para fazer uma fiscalização e saber direitinho o que é que está acontecendo com essa linha, que é a linha 128. Amaral. Virando bagunça, né? Está virando bagunça o transporte coletivo. Eu recordo bem que durante essa semana recebemos ligações lá do Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus, a linha de ônibus que não entra, não vai até o fim do ramal. Recebemos ligação lá da Zona Leste ainda, do Valparaíso, né? Quem não lembra do telespectador que ligou duas vezes para a gente dizendo que o ônibus não vai até o fim da rua Marise Mendes, o pessoal tem que andar 3 quilômetros. O que está acontecendo com as rotas de ônibus? Será que não servem mais a população ou porque acham que não vão ter lucro? É um direito estabelecido. É um direito estabelecido por lei e a concessão desse direito para essas empresas precisa ser revista, já que não está cumprindo com aquilo que está acordado em contrato, precisa ser revista. Se a empresa está achando que está tendo prejuízo, sai fora da espaço para outra. Não pode desrespeitar, é claro, o passageiro que já pena e pena muito. Sabe por quê? Porque não bastasse o ônibus ser desconfortável, demorar e simplesmente não atender a população até o fim de todas as rotas que são estabelecidas pela prefeitura, tem um outro problema nessa capital que é chamado trânsito. O nosso trânsito está cada dia pior e não se vê alternativa capaz de resolver esse problema. Quer ver só? Nós vamos falar de um exemplo que nós mostramos ontem e que hoje ainda é destaque que você acompanha no nosso jornal agora impresso. Coloca as imagens daquela carreta aqui, diretor. Cristiano Loureiro está liberando aqui as imagens que foram feitas e que nós mostramos ontem dessa carreta que transportava um container com capacidade para até 40 toneladas. Pois bem, esse motorista acabou cometendo um erro, o veículo tombou na passagem de nível da Humberto Caldeiraro Filho, causou um verdadeiro transtorno e por pouco não causou uma tragédia. Essa aqui é a verdade. Os reflexos desse problema e principalmente da falta de providências, porque eu lembro que durante... Não bota essa imagem ainda não, diretor, não bota essa imagem da noite ainda não, deixa na carreta. Durante o programa de ontem, a gente falou aqui, a gente estimou um tempo. Chegamos a meio-dia e 25, dizendo o seguinte, eu acredito que em três horas, três horas as autoridades de trânsito vão dar um jeito de retirar essa carreta de lá e liberar o trânsito. Rapaz, três horas de relógio grande. Pode botar um relógio aí, né? Não é assim que a gente fala no interior? Porque essas três horas se tornaram seis e depois elas passaram a nove e quem pagou literalmente foi o motorista que se viu no trânsito de uma cidade que não está preparada para resolver problemas como este. A carreta simplesmente não foi retirada, as equipes continuaram trabalhando no local, apenas uma via, apenas uma via estava sendo utilizada ali para fazer o escoamento do tráfego e de vez em quando interrompia. E olha o resultado disso, foi um trânsito caótico que se refletiu por todas as zonas da capital. As rotas que antes eram tidas como rotas alternativas ficaram sobrecarregadas. Outras avenidas que fazem a ligação do corredor sul-norte ficaram atupetadas de carros, motos e caminhões. E o resultado disso é que o condutor precisou ter mais paciência do que já tem para enfrentar esse trânsito. Solta a reportagem aí, diretor. Cristina resolveu sair mais tarde do trabalho por conta do engarrafamento, mas não adiantou. Inclusive eu saio seis horas do meu trabalho, eu estou indo agora porque não tem condição, né? Olha como é que está. Aí eu não sei nem como é que eu vou voltar para casa, porque eu moro lá na cidade nova. Quem optou em enfrentar o trânsito teve que ter paciência. Eu acredito que eu vou chegar umas oito horas hoje. E também não sei o que aconteceu, até que aqui é difícil durante a semana, mas hoje está pior. Não sei se aconteceu algum acidente, né? Haja paciência. Infelizmente cada dia fica mais difícil. Outros tiveram que colocar gasolina para não ficar no prego. Gostei tudo no engarrafamento, então ia ficar no prego. A causa de todo o engarrafamento foi por conta de um acidente. Tem que verificar se o motorista realmente estava com a razão ou não para acontecer isso aí, porque atrapalhou o dia de todo mundo aqui em Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista vinha pela Avenida Efigênio Salles e tentou pegar a Avenida Humberto Calderaro Filho. Quando perdeu o controle, tombou, caindo na passagem de nível. Caiu às 11 horas e a partir dessas primeiras horas aí, uma nação se fez presente, montando de principais cruzamentos e agilizando o trânsito na área. Só após 10 horas do acidente, o contêiner que estava transportando uma mercadoria de 50 toneladas foi retirada do local. Olha só essa imagem, né? Essa imagem que finaliza aí a reportagem. Volta lá, Cris, por gentileza. Cristiano Loureiro, volta lá pra gente. Isso. Essa imagem ilustra muito bem a situação de uma das principais vias prejudicadas devido a esse acidente. Essa aí é Humberto Calderaro Filho, sentido, é lógico, centro-bairro. Ela tem a principal função, que é escoar o trânsito das zonas sul e centro-sul da capital. Além de parte do trânsito também que se concentra no centro de Manaus. E principalmente é uma área de comércio intenso, onde está localizado um dos maiores shopping centers aqui da capital amazonense. O motorista que tentou fugir de todo esse congestionamento acabou sobrecarregando outras vias do entorno. O resultado foi muito, muito, muito. E se eu for falar muito aqui, eu vou terminar o programa falando muito e não acaba a quantidade de transtorno. Márcia Lasmar. Amaral, eu vou te contar uma história e aí eu vou contar pra você e pra quem está em casa aí por experiência própria. A gente sai aqui da TV, a gente vai pra um outro trabalho e eu saí do meu trabalho, que fica na André Araújo, às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, sentido ali, o bairro da Ponta Negra, né? Eu fiz o retorno, saí ali na André Araújo e fiquei da André Araújo, ali onde tem a Secretaria Estadual de Saúde, até o fórum Enoque Reis, 1 hora e 20 minutos. Eu cronometrei, eu contei no relógio. E dali até eu chegar à minha casa, mais uma hora. Eu demorei 2 horas e 20 minutos pra sair do trecho ali da André Araújo, onde tem a Secretaria Estadual de Saúde, até a Ponta Negra. Então você imagina que eu até passei uma informação errada pra Neilane, uma amiga minha lá do trabalho da tarde, que eu disse, não, ela tinha que buscar o filho que estava doente, na escola, um bebê, estava na creche, estava com febre, e ela disse, eu estou com medo de sair daqui e chegar. Não, não deve estar tão problemático assim. Ainda fui positiva. Eu ainda disse, não deve estar tão problemático assim. Calma que você vai chegar. Eu não sei nem se a criança dormiu na creche ou se ela conseguiu pegar a criança, viu, Amaral? Deixa eu te contar uma outra história. Já que você começou a contar as histórias, eu tenho que contar uma também, porque essa realmente marcou ontem o fim da tarde e o início da noite. Você sabe quem foi o culpado disso aqui, desse acidente? Foi, Amaral. Quem foi o culpado, Marcelo? O condutor da carreta, não foi? Não foi o condutor da carreta? Não. Fui eu. Fui eu. Como assim, Amaral? Dona Roberta pegou o trânsito, ficou presa no congestionamento e me ligou, dizendo que o culpado era eu, que não avisei a ela. Você está vendo? Para você ter uma ideia do que o motorista passa, Marcelo Asmar, do que as condições do trânsito hoje levam o motorista a passar. É um nível de estresse tão grande que no instante encontraram... Eu vou te dizer uma coisa aqui, viu? Mas a Roberta Bindá, se ela passou a perreio que eu passei, depois de uma hora a costa começa a doer, as nádegas começam a achatar. É uma coisa assim, fora do normal, paciência. A gente ouve uma música, reza, rezei, cantei, ouvi música, cantei de novo, rezei. Foi uma confusão para você poder treinar a sua paciência e conseguir sair de um trânsito como esse. Eu imagino a Roberta, se ela não levou o lanche dela, ela estava passando fumo dentro desse carro, viu, Amaral? Eu também confio que tenha sido isso. Olha, pessoal, a gente está aqui contando algumas histórias e eu fico imaginando quantas outras pessoas não têm histórias parecidas para contar, mas histórias que acabam chegando a um ponto comum. O ponto comum de todas essas histórias de quem passou sufoco no trânsito ontem, desde as 11 da manhã até o fim da noite mesmo, é basicamente a falha no momento de resolver um problema. A gente observa, está de noite e agora que está chegando o guinaste. A operação começou às 11 da manhã. No fim da noite, lá para as 9 da noite, chega um guindaste para fazer o içamento da carreta e retirar o contêiner. Demorou demais. E é nessas horas que a gente precisa ter um choque de gestão, de gestão de trânsito. Não estou aqui colocando a culpa no Manaus Trânsito, que é o órgão municipal de trânsito, tampouco no Detran. Mas, na verdade, o que se faz em um momento como esse, sabe o que acontece aqui na capital amazonense? É que a gente nunca acredita que um problema como esse vai ter um reflexo maior no trânsito. A gente acredita no seguinte, não, tal via é alternativa, se a gente for por lá vai dar tudo certo. Como contou agora mesmo a Márcia Lasmar. Só que ontem a gente percebeu que a Manaus de hoje não é a cidade em que a gente dirigia seis, sete, oito, até dez anos atrás. Nós temos uma frota que está chegando aos 700 mil veículos. E boa parte desses veículos ontem ficaram enfileirados, um motorista olhando para a luz de freio do outro, ouvindo, inclusive, o barulhinho da pastilha, aquele barulhinho chato quando o motorista não dá manutenção no veículo, que faz fit, fit. Márcia Lasmar escutou tanto que rezou. Mais, ouvi demais, Amara, ouvi demais. E toda essa problemática aqui reacende uma discussão. Qual é o horário, afinal de contas, que esses veículos pesados devem ser permitidos para trafegar? Porque olha só qual foi a situação. Existe agora uma proibição em que determinadas vias, e também no centro da cidade, o horário de trafegabilidade desses veículos é de 10 da noite até às 6 horas da manhã. Só que esses veículos, para fugir desses pontos aí que são proibidos, acabam acessando outras vias. E traz esse tipo de confusão. E ontem a gente ficou sabendo aí que o presidente do Detran, o diretor-presidente do Detran, Leona Feitosa, estava tentando ir atrás aí do prefeito para estabelecer uma nova legislação, uma nova regra com relação a essa trafegabilidade, a essa permissão desses veículos pesados. A exemplo que ontem, quando a gente estava aqui ao vivo, falando do momento do acidente, nós relembramos vários acidentes graves, inclusive o do 28 de março que trouxe aí, retirou a vida de várias pessoas por causa de um veículo, de uma carreta de um veículo pesado, outros acidentes que a gente trouxe também, lá na General Rodrigo Otávio, na rotatória da SUFRAMA, a gente reacende. Mas e então, como é que fica? O trânsito está pesado, o Amaral muito bem disse aqui que há 6, 10 anos, aí o trânsito na cidade era mais calmo, era mais tranquilo, a possibilidade dessas carretas, desses veículos pesados de trafegar nas nossas vias sem acidente era muito maior, hoje não. Hoje nós vivemos uma outra realidade, hoje a gente precisa reacender essa discussão para colocar, afinal de contas, em xeque. Será que não está na hora de proibir que todos os veículos pesados trafeguem em todas as vias da cidade e que a permissão seja de 10 às 6 horas da manhã, Amaral? Olha, Márcia Lasmar, eu tenho que comentar em relação a isso, aproveitando o gancho que você deu com o seu comentário, que é excelente, é muito pertinente. Porque se nós observarmos hoje a capacidade viária da cidade de Manaus para a quantidade de veículos de carga que trafegam diariamente aqui, essa capacidade não existe mais. Não podemos ignorar que Manaus tem um polo industrial e que esse polo industrial precisa de um trabalho de logística. Essa logística automaticamente é exercida pelas empresas de transporte que abastecem as empresas do polo. Esse container, por exemplo, fazia esse trabalho de abastecimento, estava com direção a alguma fábrica ou até o próprio aeroporto de Manaus de onde são despachados produtos para o restante do Brasil e para o mundo. Nós não podemos ignorar que na nossa cidade, com um polo industrial como esse, já era tempo de termos um planejamento estratégico para a parte de logística. Não dá mais é para ter esse convívio que é hostil. A gente tem exemplos a citar aqui, exemplos, inclusive, de tragédias. Esse convívio hostil de veículos de carga em grande quantidade, automaticamente por conta do próprio distrito industrial, do polo industrial de Manaus, com a inúmera quantidade de veículos de passeio na cidade. Já tem restrição, como a Márcia falou. Já uma batista, Constantino Nery, vias diretas que ligam, fazem um corredor norte-sul. Já tem essa restrição no período da manhã e no período da tarde, horários onde o trânsito é considerado caótico. Entendeu? Se há uma restrição, a gente precisa implementar uma outra medida. E essa medida fica, logicamente, clara, que é fazer com que esses veículos trafeguem no período noturno. São 11h25. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, Manaus. Com quem eu falo? Marcos Roberto. Cortou um pouquinho aqui, meu amigo. Repita, por gentileza. Marcos Roberto. Marcos Roberto. Muito bem, Marcos. Seja bem-vindo ao programa agora, o programa da comunidade. Qual o motivo da sua ligação? Quer também participar desse tema que é muito relevante? Exatamente. Ontem, eu fiquei no engarramento aqui na Duque de Caxias. Quase perto da Unice Ferreira, à tarde. E aqui na Paraíba, é constantemente você ver carretas descendo aqui a ladeira em alta velocidade. É verdade. Constantemente. Aí, quer dizer, quando acontece uma tragédia, que as autoridades vão até do assunto, tem que definir, né? Olha, Marcos, você tem toda a razão. O que você está fazendo é aquilo que a gente faz todos os dias e que eu imagino que deveria também ser feito pelas autoridades de trânsito. e aqui vai uma crítica. Uma crítica em relação ao trânsito. Porque todos nós, durante o dia, durante as nossas viagens pelo trânsito de Manaus, seja em deslocamento de casa para o trabalho, trabalho para casa, ou de qualquer outro tipo de deslocamento, a gente vê exemplos negativos de como alguns veículos que fazem o transporte de carga acabam fazendo no trânsito da nossa cidade. dirigindo em alta velocidade, às vezes com carga mal acomodada, com pneus careca. Agora mesmo, quando eu estava retornando para a emissora, acabamos passando ao lado de uma carreta muito parecida com essa, ela ia pulando, dadas as condições precárias dos pneus de uma carreta como aquela. Então, são medidas que precisam ser feitas. Ontem eu falei aqui que só existe fiscalização no momento em que acontece tragédia. Isso aqui é uma tragédia anunciada. Isso aqui é um aviso. É uma tragédia anunciada. Estão dizendo, depois de tantos acidentes que foram registrados no ano passado, que as carretas continuam trafegando e de uma maneira irregular causando acidente. Não teve vítima fatal, mas poderia ser pior. Márcia Lasmar, vamos em frente. Amaral, a gente conversou, começou o programa hoje falando que ontem o trânsito na cidade passou por vários aperreigos. A gente finalizou a noite ontem com engarrafamento monstruoso, mas infelizmente começamos amanhã com um acidente também que deixou todo mundo muito assustado, que foi o acidente do aposentado que estava trafegando em sua bicicleta e o ônibus. Olha, a gente verifica aqui o ônibus passando. Esse foi o vídeo que a nossa produção conseguiu resgatar aí para trazer para você o momento exato do acidente, que foi uma câmera de segurança de uma loja ali, de uma empresa ali do local que flagra o momento em que o motor, o bicicleta, olha só o que aconteceu, minha gente, olha só a situação. O ciclista estava andando, estava trafegando, o ônibus tentou ultrapassar, ele perdeu o controle e foi o momento em que o ônibus acabou passando por cima dele. A gente traz essa notícia aqui para trazer aí mais uma vez o respeito, a falta de respeito que se tem no nosso trânsito e o respeito que os outros condutores precisam ter, principalmente com quem opta, opta por ter um transporte alternativo. Ora, bola, se eu ando no trafego com o meu carro, sou condutora do meu veículo, tenho carro para andar, tem gente que não, tem gente que prefere andar de bicicleta, não polui o meio ambiente, não enfrenta esse tráfego todo, acaba fazendo uma atividade física e infelizmente essa pessoa que optou por ir de bicicleta ao seu trabalho acabou morrendo. E a gente sabe que existe uma legislação que diz que para você poder andar do lado de quem anda de bicicleta, de ciclistas, tem que ter uma distância de um metro e meio. E o ônibus tentou ultrapassar, tentou passar pela lateral ali, claro que era um ônibus que tinha ali a sua velocidade, deslocamento ali do ar e acabou perdendo o controle, o ciclista acabou perdendo o controle e morreu na hora. Ele foi atropelado e a roda passou por cima dele, Amaral. Me permita aqui fazer uma breve avaliação do vídeo. Ontem, quando eu recebi esse vídeo também, fiquei extremamente chocado porque é um vídeo que demonstra a violência gratuita no trânsito. Você falou da falta de respeito às normas, às leis que estão estabelecidas no nosso Código Brasileiro de Trânsito. Está lá, tem uma distância mínima a ser observada na hora de ultrapassar uma bicicleta. Quero dizer uma coisa para quem está assistindo a gente. A gente fala que a bicicleta é um transporte alternativo, mas a bicicleta ela é tida do nosso Código Brasileiro de Trânsito como um veículo. Assim como uma motocicleta, como um carro, como um caminhão, a bicicleta também é tida como um veículo que faz parte do nosso trânsito. Portanto, precisa ser respeitada como tal. E o que o vídeo mostra, lamentavelmente, o que o vídeo mostra é que em nenhum momento, em nenhum momento, o motorista tira ou desvia ou tenta fazer uma manobra para retirar o ônibus de perto do ciclista. O que aconteceu aqui, na minha opinião, não foi um acidente, foi algo proposital. O ciclista vem na via e ele é simplesmente, ele simplesmente é atropelado pelo ônibus de uma maneira grosseira, como muito motorista infelizmente continua dirigindo na nossa capital amazonense. A gente questiona aqui, Amaral, eu acho que dizer que ele não viu o ciclista é impossível porque ele tem retrovisor. os retrovisores ali estão para poder ver, trazer justamente e justamente trazer essa visão nas laterais do veículo. Ele realmente achou que ia dar, você muito bem eu disse, ele achou que ia dar e não deu e acabou atropelando aí o ciclista barbaramente porque ele podia ter puxado um pouquinho, podia ter ido um pouco mais devagar, não, ele arriscou e jogou com a vida dele, jogou com a vida do ciclista, infelizmente, Amaral. Você que nos assiste na zona norte da capital, na avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, mesma situação, uma situação muito parecida, ciclista ir ali na direita, no caminho dele, o ônibus vem, faz uma curva, leva o ciclista e mata, isso aconteceu há dois anos. São cenas pontuais, mas que ilustram muito bem, aí você pode dizer, mas o que faz o ciclista na Djalma Batista, a via tão movimentada, volta a dizer, bicicleta, também é veículo de transporte, bicicleta é veículo de transporte, faz parte do trânsito, não interessa se é na Djalma Batista, se é na Constantino Nery, quem é a regra do trânsito, ela é muito clara, e até uma criança entende que o maior é responsável pelo menor, é sempre assim, é sempre desse jeito, quem está no caminhão é responsável por quem está no veículo menor, quem está no veículo menor é responsável por quem está ali na bicicleta, e assim por diante, pelo pedestre, todos são responsáveis, corresponsáveis pelo trânsito, infelizmente, é uma cena, uma cena que mostra muito bem que a violência ainda está ativamente no nosso trânsito, uma vida que se perde em plena avenida de Djalma Batista, volto a dizer, não interessa se tem retrovisor, se tem, tinha que estar devagar, tinha que desviar, tinha que ver, tem um monstro de um retrovisor ali na frente, principalmente, vou dizer por quê, principalmente, vou dizer por quê, porque se fosse qualquer outra pessoa indo para o trabalho, a gente podia dizer, ah, se distraiu, ah, aconteceu, se distraiu no trânsito, mas essa pessoa aqui, que acabou cometendo esse homicídio, porque essa é a minha opinião, essa pessoa aqui, ela é uma profissional do trânsito, esse motorista é um profissional, a atividade profissional dele é dirigir, e volto a dizer, não é dirigir carga, é conduzir pessoas, conduzir pessoas, e aí, você entra em toda a questão que tem a ver com a direção defensiva, que diz, a parte básica da direção defensiva é a seguinte, é dirigir por você e pelos outros, e quando a gente fala isso, Marcelo Asmar, eu vou até te dizer uma coisa, quantas vezes você não teve que fazer uma manobra para evitar um acidente, mesmo estando certa, fazendo tudo aquilo que está certinho ali dentro da legislação, quantas vezes você não fez isso? E fez porque estava com atenção, não é verdade? É dirigir por você e pelos outros. Várias vezes, Amaral, inclusive aí ligar a pisca-alerta, porque tem gente querendo atravessar ali na faixa de pedestre, porque ligar a pisca-alerta, o pisca-alerta é para veículo parado, e não para veículo em movimento, então a gente tem que ligar às vezes o pisca-alerta, porque a pessoa que está atrás está vindo rápido, e aí acaba ocasionando um perigo de colisão. Eu me lembro nessas imagens, a gente discutindo muito sobre ciclista, que o Ivan Nascimento, toda vez que a gente está lá tomando nosso café, né Amaral, ele diz assim, eu quero ir para Amsterdã, que lá a gente só anda de bicicleta, eu quero ir andar de bicicleta em Amsterdã. E a gente menciona aí um local já com a economia organizada, com as pessoas conscientes já de qual é a sua responsabilidade no mundo, principalmente em cuidar dos outros, e ver aí uma situação como essa com bastante pesar. Vários ciclistas, vários ciclistas estão presentes nesse momento, e principalmente fizeram uma manifestação ontem, questionando isso, protestando por essa falta de segurança que ocasionou a morte desse idoso, dessa pessoa ali na Djalma Batista. E eles fizeram uma manifestação ontem, inclusive homenagearam o ciclista que foi morto na Avenida Djalma Batista nesse dia aí, nesse momento que a gente acabou de mencionar, que foi por volta das 8 horas da manhã de ontem. E é o que a gente vai ver agora, aqui na tela. O Elbe é paulista e pedala há 20 anos. Quando se mudou para Manaus, viu de perto as dificuldades da cidade. Nem precisava de investir em ciclovidos, bastava ter educação para os motoristas. Bicicleta é um meio de transporte, e de acordo com os motoristas, conforme os carros, também tem que obedecer as leis e também tem que ser respeitado. Johan deixou de andar de carro por conta do preço da gasolina, e há três anos utiliza a bicicleta como meio de transporte. 2012, quando a gasolina atingiu 2,90, eu resolvi virar ciclista. Ando muito pouco de carro, e como você mesmo viu, a bicicleta resolve para uma pessoa, duas pessoas, 20 pessoas. A revolta com a falta de segurança nas ruas levou esse grupo a fazer um protesto. Um ciclista foi atropelado na avenida de Jauma Batista. Mais uma vítima, mais um ciclista morto. A gente entende que, ao contrário do que se noticiou muito, e que a própria empresa de ônibus e o sindicato que a representa falou, o ciclista não teve culpa. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, quando um ciclista de 61 anos foi atropelado por um ônibus. E as câmeras dessa loja filmaram toda a ação. Nas imagens mostram que o ônibus da linha 440 tentou ultrapassar o ciclista que se desequilibrou. O idoso Antônio Simão de Lima teve a cabeça esmagada pela roda traseira do coletivo. Caso que revolta a Luana que pedala 16 quilômetros todos os dias para chegar à faculdade. Quem utiliza a bike como meio de transporte percebe isso. Percebe que os motoristas não usam o que está previsto no código. Não utilizam o que está previsto no CTB, que é um metro e meio de distância do ciclista. Isso daí é o mínimo. Enquanto as principais vias da cidade não têm ciclovias, esses ciclistas vão continuar protestando para evitar mais casos como as de Seu Antônio. Pois é, né? A gente vê essa situação com uma tristeza enorme e principalmente reiterando, Manaus hoje vive uma nova época. Manaus hoje vive uma época em que as pessoas têm mais atividade física incorporada às suas vidas, são mais ativas e optam por meios de transporte que são menos agressivos ao meio ambiente por causa dessa conscientização que hoje nós temos. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco com essa urgência, sabe, Amaral? Com essa pressa, com essa aflição de se chegar o mais rápido possível aos locais e nisso a gente vai buzinando para as outras pessoas, perde a cordialidade, perde a educação e acaba trazendo esse monte de conflito que a gente vem enfrentando aí no nosso trânsito, Amaral. Eu já usei muito a bicicleta como meio de transporte, então quando eu faço esses comentários aqui, que eu faço com conhecimento de causa, fui inclusive atropelado por um ônibus, foi quando decidi parar de pedalar. Essa é que é a verdade. Guardo até hoje marcas no meu corpo desse atropelamento. Então foi algo muito parecido e estou vivo hoje para contar a história. Lamentavelmente, o aposentado de 61 anos que dava exemplo de como se portar no trânsito porque vinha no lugar dele, na mão direita ali, acabou sendo abruptamente surpreendido por um coletivo que o tirou à vida. Isso precisa ser apurado. Mas não é só isso, a gente precisa de política pública efetiva para dar espaço também a esse modal alternativo e muito eficiente chamado bicicleta. São 11 horas 39 minutos. Você que está ligado com a gente, participe. Faça a sua denúncia. As linhas do programa da comunidade estão à sua disposição. Enquanto você liga e participa, Marcia Lasmar traz dica. Amaral, olha só, a gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é uma combinação de creme, olha aqui o creme, e cápsula. O creme com nanotecnologia atinge as camadas mais profundas da pele, onde os cremes comuns não alcançam, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, onde os cremes não chegam, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento revolucionário e é indicado para homens e mulheres. Experimente! A gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. E ao chegar à farmácia não aceite outro. Troque de farmácia, mas não troque de produto, viu? Imecap Redutor de Medidas tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo Asmar. São 11 horas e 40 minutos. Agora, a partir deste momento, meu amigo, ao vivo para o meu amigo Celane, jogador dos áureos tempos do Nacional, também para a Dona Lúcia e para a Luana da Comunidade São João no Careiro da Várzea, Sidney Schenkel no programa da Comunidade. Toca aí, Sidney. Vamos lá. Um, dois, três. Não, eu esqueço que hoje tem Cachaçalha do Rancho, hein? Eu já fiz de todo mundo pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor E fiz uma canção A lua se foi Nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Cachaçalha do Rancho Enquanto houver razões Eu não vou desistir Se for pra eu sorar Quero sorar Por favor, vou te ver Porque não te esqueço Não te esperar Passa o tempo que for Este bem guardado Esse nosso amor Sei que eu te mereço Simba Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu já fiz de tudo Pra te convencer Mandei rosas vermelhas Lindas pra você Falei de amor E fiz uma canção A luz se foi Nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo Não ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões Eu não vou desistir Se for pra eu chorar Quero chorar por ti Porque não te esqueço Vou te esperar Passar o tempo que for Desse bem guardado Esse nosso amor Sei que eu te mereço Simba Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Simbora aí Simbora aí Amor, te quero simbora aí Amor, te quero simbora aí